Agora assistirem o segundo episódio do reality show A Casa da Ana Hickman E hoje é dia da primeira eliminação Acompanhe É isso mesmo Ana Semana passada a gente conheceu as 10 veldades que querem ganhar o jogo de qualquer jeito Reality show que te dá um emprego Que é o que eu tô buscando Eu quero emprego, não vim pra cá pra ser famosa, pra aparecer na televisão Estamos nesse quarto que é o mais simples Mas isso não vai influenciar em nada, no jogo, tô tranquila Bola pra frente, faz parte E a expectativa pra ganhar esse programa Meu objetivo é ganhar o jogo Então eu vim pra ganhar, não vim pra brincadeira não Também vimos o drama da Jenny, que tem trauma de água Mas que mostrou muita superação ao encarar o seu maior medo Força Jenny! Te peguei! Eu queria demonstrar isso, entendeu? Demonstrar a fraqueza Mas eu não acho que é uma fraqueza Lida com, entendeu? Com uma coisa, um trauma Teve festa fantasia na boate Que contou com a presença de convidados especiais Ô Lu, um até logo, quem sabe Não sei se é um clima de atração Além do caso da Vasti A mineira que por questões pessoais Acabou deixando o programa de uma maneira bem emocionante Se chegar até esse ponto E se negar a participar de alguma atividade A fazer alguma coisa que já é determinada Que é em grupo É ruim, é prejudicial Se eu fosse Tivesse no lugar dela Acho que eu teria feito o mesmo também Porque religião é a única coisa que a gente não pode mudar É uma surpresa atrás da outra A gente nunca sabe o que vai acontecer E tudo é possível Hoje, as provas começam pra valer Duas participantes serão as protegidas da Ana E não vão participar da prova de eliminação Temos aqui uma prova muito importante Estou protegendo duas Mas, na sequência, também eliminando duas Que nojo! Porém, duas deixam a casa nesse domingo Quem sai e quem fica Inteligência, rapidez, coragem, determinação e superação Serão requisitos importantíssimos para continuar no reality Ah, e tem uma grande surpresa logo no começo do dia O que acontecerá com essas dez meninas Na casa da Ana Hickman? É um belo amanhecer na casa da Ana Será que todas as meninas já estão acordadas? Acordaram e já estão se embelezando Acordaram e já estão se embelezando Meu nome é Tainá Calovini Tenho 21 anos Sou de São Paulo, capital Eu sou modelo e estudante E adoro viajar Adoro sair com os amigos Adoro fazer novos amigos Eu já sou modelo comercial Eu sou modelo comercial há alguns anos E o meu sonho é trabalhar na TV É ser reconhecida profissionalmente Eu acho que vou aprender muito Tenho muito o que aprender Eu sou capaz de ser muito guerreira nas provas De vencer os meus medos Eu estou aqui bem decidida Com muita vontade de vencer Eu acho que tem a próxima cadeia Eu vou botar ela pra lá Tem um quarto que fica do lado de cá O outro quarto fica pra lá Piscina Meio que dar é lá atrás É uma nova participante da casa? Explica essa história pra gente, Ana Meninas! Você já se conhece? Tá, tá, é Pois é Trouxe mais uma companheira Como vocês sabem Ontem a Vasti Desistiu do programa E foi embora E eu como dona da casa Tenho o poder No momento de uma desistência De colocar outra pessoa no lugar A Tainá era a minha décima primeira escolhida Por isso hoje Ela veio pra cá Chega um pouco nervosa Mas já tá mais tranquila, né Tainá? É, ansiedade, né? Ansiedade É muito grande E eu quero agora que vocês Conversem com ela Pra vocês também se entrosarem Da mesma forma que a gente fez No primeiro dia aqui na sexta-feira Eu vou dar o meu lugar pra ela Pra tomar café da manhã com vocês Tá bom, Tainá? Bem-vinda, garrafo Meu lugar agora é seu Ah, obrigada Por favor Obrigada Tá vendo? Bom, Tainá Tô muito feliz Olha, eu espero que isso não me prejudique De eu ter sido a última a entrar Até pelos grupos já estarem meio formados Mas eu tô aqui agora não é à toa E eu quero ganhar Quero, já que eu cheguei por último Quero ficar até a final Vocês todas estão divididas em dois pais Que bom que vocês estão falando dos quartos Seguinte A Jenny perguntou agora há pouco Como é que vai ficar a parte do quarto Vocês estão falando exatamente sobre isso Contando que o quarto A é o mais legal O mais chique Tem frigobar, TV Enfim E o quarto B é o mais simples Portanto Pra fazer justiça Tainá chegou hoje Terceiro dia Ela deveria ir para o lugar da Vasti Que era o quarto A Mas eu não acho isso justo Eu estou mandando a Tainá Pro quarto B E aqui nessa urna Eu tenho o nome das cinco meninas do quarto B Que eu vou sortear agora Que vai pro quarto A Essa mudança de quarto Pode dar confusão Por favor, deixa a gente no nosso quarto Não, não, não Eu sou a dona da casa Quem manda aqui sou eu Então vai ser assim Deixa eu sortear aqui É, quem manda é a Ana Só pra lembrar O quarto A é muito melhor E mais confortável Que o quarto B Vai ser positivo Porque vocês vão se conhecer mais Vale a experiência Vamos lá Quem será que vai mudar de quarto, hein? Quem vai para o quarto A Saindo do quarto B É a Fernanda Fernanda, você vai pro quarto A Ok? Aliás, eu vou pedir Já na sequência Pra você ir lá pro seu quarto Arrumar a cama Aliás, é bom trocar roupa de cama Tudo pra Tainá Poder se acomodar E eu vou pedir pra você ir Pro lugar da Vastir Aqui no quarto Mais bacana da casa A Ana, seja bem-vinda Mas eu acho que é uma questão Aqui de justiça Ok? Com certeza Bom, agora sim Eu vou deixar vocês conhecerem Bater em papo Enfim Tem muita coisa pra voltar aqui em dia, né? Tem Até já Até o orquidário Até Ok Bom, rolou um reagrupamento dos quartos Será que isso vai influenciar no relacionamento das meninas? Eu na casa da Ana Rigma Louca, louca, louca Esse programa realmente é uma surpresa atrás da outra Eu espero que a Bruna, que é a única das meninas De todas as meninas que eu não tenho muita afinidade Como eu já falei em outros depoimentos Mas eu tenho jogo de cintura Tô aqui pra vencer esse programa Então não vejo isso como um problema E... Será que isso vai dar certo? Bruna e Fernanda no mesmo quarto? Elas não são assim, digamos Melhores amigas Tocar de roupa E aí, já foi lá vendo? Fê, você achou justo? Não, não, não Você achou justo isso? Não, eu achei justo porque ela acabou de chegar A Thayna na casa Querendo ou não, a gente participou de uma prova Pra dividir os quartos Então, vendo pelo lado É o quarto mais luxuoso é aquele O A E o B é o mais simples Então ela iria chegar Iria pro mais... Luxuoso Luxuoso A Fabi não concordou muito com a mudança Mas regras são regras Não tem jeito Vou ter que ir pro outro quarto Seu capô foi aqui Até a boa sorte Obrigada Tchau, gurias Até mais E pra piorar As camas delas estão uma do lado da outra Será que isso vai melhorar a relação delas? Ou vai dar briga na certa? Bom, a ida da Fernanda pro meu quarto foi... Como ela já disse que eu a incomodo Então, ela vai ficar do meu quarto, do lado da minha cama E eu não vou falar um A com ela A não ser que ela venha falar comigo Porque já que eu incomodo, né? Já a pessoa... Tô lá falando com a menina A menina se incomoda e vem e bate em mim Tô sentindo o cheiro de confusão Vou te chamar daqui pra você Chegando Chegando Boa hora boa! A hora da faxina Vou ajudar vocês Obrigada, Bru Obrigada Depois eu ajudo vocês lá então Vai, né? Só que não é aquela ali Obrigada Aquela ali Tá Tô dormindo alto Pensa que é só diversão na casa da Ana Hickman? Que nada! Elas têm que fazer faxina Arrumar a bagunça E cuidar de outras atividades da casa Ah, chegando o povo ali, ó As gatíssimas Vamos trabalhar um pouco? Cuidar das flores da Ana Faz parte das tarefas da casa Então, vocês têm que ajudar A gente tem aqui flores do campo Rosas As tromélias Esses quatro vasos que eu tenho aqui São os maiores que a gente vai montar Que a gente vai usar na parte da sala principal Onde a gente se encontra Na maioria das vezes E também na parte da sala de jantar A Ana tá dando uma aula Para as participantes Esse vai ser o tamanho Daqui o volume vai criar Vai descer Exatamente E a gente tem que sempre tomar cuidado Para poder o quê? Ser uniforme E harmonioso de todos os lados Ok? Quatro grupos agora Podem montar quatro grupos Para fazer o floral primeiro Flores, mulheres É a combinação perfeita de pura beleza E como é bom ficar aqui Só olhando, né? A gente vai ter que, tipo, cortar algumas Olha, para dar isso aqui Vamos cortar um pouco? Então, acho que era assim, ó Como será que vão ficar esses arranjos, hein? É porque essa aqui tá muito pra frente, né? Põe na mesa Mais bonita Ah, ficou lindo A flor é incrível E não é que ficou tudo muito bonito? Esses lindos arranjos Vão combinar perfeitamente Com essas dez gatas Vamos começar a distribuir as flores? Vamos! Vamos lá Alguém me ajuda! É pisando mesmo! A relação da Ana com as meninas Tá tão intimista Que ela resolveu mostrar mais um pedacinho da casa pra elas Vem cá, eu vou mostrar uma parte da casa que vocês ainda não conhecem Um lugar mais reservado Será que a Ana vai mostrar a sua cama e a do seu marido, o Alexandre? Ah, então aqui vocês estão conhecendo uma parte que tem um pouquinho das coisas que eu gosto Algumas miniaturas que eu ganhei de presente Essa aqui eu ganhei no meu último aniversário E é uma réplica de uma roupa que eu tenho de verdade É, ficou só no gostinho Mas pode ser que até o final desse reality A Ana mostre esse cantinho Que ela e o Alexandre passam os seus momentos, digamos Mais apaixonados A casa ficou bem mais bonita com as flores Agora, meninas, vamos escolher qual é o vaso que vai pro quarto A primeiro? Quarto B Olha isso! Estar na casa tem suas vantagens As meninas ganharam presentes da marca pessoal da Ana Rickman Oi! Ah, presente! Vocês lembram que o quarto B ganhou um dia de spa na prova da piscina? Pois é, chegou a hora de aproveitar o prêmio Enquanto as meninas do quarto B vão pro spa, as do quarto A vão fazer um almoço A minha cama parece um puleiro, sabe? Tem um doce, um imã, que todo mundo vai Então vamos pro spa A sua coisa é toda tão certa Que bom, hein? Olha a caminha Fazer a unha Ai, eu vou também Com certeza valeu Maria de novo, a mesma prova sem problemas Pra ganhar esse dia de spa hoje bem especial Nossa, tava precisando Que a gente ia ficar tensa só pelo fato de estar participando E meu, nossa, foi no momento certo Se pudesse ter todo dia uma dessas, tava ótimo Se vocês tivessem se esforçado mais na prova Podiam estar relaxando no spa No lugar delas Ai, nem quer dizer, olha eu aqui Elas lá com manicure, massagista e o Kimi matando Você com essa lixa Ai, como eu queria uma massagem Também, a gente deve estar muito estressada Uma massagem assim E depois do spa, elas ainda vão dar uma relaxada na sauna Olha que chato E o dia de spa acabou E que bom que vocês estão relaxadas Porque vem mais prova por aí E essa prova tem uma novidade Duas meninas serão as protegidas da Ana Bom, meninas A partir de agora a gente começa uma nova fase do nosso reality Nós teremos aqui uma prova muito importante Que é uma prova de perguntas sobre conhecimentos gerais A prova é simples É um jogo de perguntas e respostas de conhecimentos gerais As duas participantes que acertarem mais respostas Ficam imunes Ou seja, vão escapar da prova de eliminação que rola daqui a pouquinho Vamos começar Luciane Começo com você Outra coisa importante Caso vocês não saibam a resposta naquele momento Pode pedir para pular Ou... Para outra Exatamente Que se ainda tiver tempo Eu volto para aquela pergunta Liberdade do estado de escravidão significa Oforria, libertinagem, alforria Me diz assim Alforria Eu preciso da resposta Alforria Que tem preferência Presencial, preterental, preferencial Preferencial A mais antiga cidade do mundo Jerusalém, Cairo, Damasco Jerusalém Antônimo de Feio Agradável, bonito, horroroso Agradável Quantidade de anos de uma década Dez, cem, mil Dez Filho de índio com branco Mameluco, cafuso Indigenista Indigenista Identidade secreta do Homem-Aranha Clark Kent, Peter Park, Bruce Wayne Clark... Peter Park Maracanã é o nome popular do estádio Situado em que cidade? São Paulo Rio de Janeiro Desenvolveu o comunismo Acabou o tempo Vai falar só no final ou eu adoro? Eu vou falar só no final Tá bom A Tainá A mais nova convidada da casa Pois é Sua vez Raiz quadrada de 36 6, 16, 26 16 O mesmo que setentrional Sul, norte, oeste Norte O mais famoso quilômetro do Brasil Quilômetro das Palmas Quilômetro de Ouro Preto Quilômetro dos Palmares Quilômetro dos Palmares Luta armada realizada por grupos minoritários e de forma clandestina Batalha, greve e guerrilha Guerrilha Pequeno reservatório de energia que alimenta equipamentos eletrônicos Pilha gerador termostato Pilha Começa em outubro em Guadalajara, no México E será transmitido pela Rede Record Jogos universitários Jogos militares Jogos pan-americanos Jogos pan-americanos Personagem do filme do Peter Pan Que é uma fadinha Pelim-pim-pim, sininho, o ente Sininho Tempo esgotado Tã-tã-tã-tã Vanessa Tava sentindo Tava sentindo, Vanessa Criação de gados Gavino-cultura, bovino-cultura, pecuária Pecuária Que é permitido pela lei Lícito e lícito-licitação Lícito Que cidade substitui o Rio de Janeiro como capital do Brasil Guanabara, Salvador, Brasília Salvador O termo saque é usado para qual dos esportes abaixo? Basquete, vôlei e handbol Basquete Movimento alemão que teve como líder Adolf Hitler Fascismo, racismo, nazismo Nazismo Cidade onde super-homem vive Metrópolis, Gotham City, Detroit Pula A metade do dobro de uma dúzia é igual a 6, 12 ou 3 Ai, 6 Quem imortalizou a célebre frase no cinema Hasta la vista, baby Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis Sylvester Stallone Sylvester Fugir desordenadamente Significa Acabou o tempo? Uau! Mariana, é a sua vez Tique, calma Juro que eu não vou morder Só vou fazer perguntas José Roberto Guimarães Técnico da seleção brasileira feminina de Ginástica rítmica, vôlei, futebol Ginástica rítmica Líder seringueiro morto em dezembro de 1988 Chico Mendes, Orlando Vilas Boas Vivaldino Araújo Chico Mendes Vaso alto e bojudo com bico e asa Penico, jarro, cuia Jarro Raiz quadrada de 25, 2,5, 5, 10 Nome do anão da Branca de Neve que não fala A Tim Mestre Dunga Dunga O papel foi inventado há mais de 2 mil anos atrás Onde? Japão, Egito, China Japão Qual desses filmes recebeu 11 estatuetas do Oscar? Benhur, Coração Valente e Mágico de Oz Coração Valente Fábrica de tecidos de algodão Cotonefício, tecelagem, algodaria Algodaria? Substituir alternadamente Alterar, revezar, mudar Revisar Levantar em motim Acabou o tempo Vamos à próxima Fernanda, é a sua vez Pronta? Pode ser Pode ser ou tá pronta? Tô pronta, tô pronta Vamos lá Vamos lá Capital da Indonésia, Java, Jakarta, Sampou Pula Qual o alfabeto mais usado no mundo? Grego, Romano ou Egípcio? Romano Arma principal do personagem Indiana Jones no cinema? Facão, revólver, chicote? Pula Peça de madeira que são fixados os trilhos das ferrovias Dormente, vigote, vigote e viga Vigote Quanto vale um hectare? Cem metros quadrados, mil metros quadrados, dez mil metros quadrados? Mil Artefato utilizado pelo personagem Capitão América Martelo, escudo, prancha de surf e prateada? Escudo Civilização cujos governantes eram os faraós Assíria, grega, egípcia? Egípcia Quem é o maior artilheiro em copas do mundo de futebol? Ronaldo Fenômeno, Franz Peckinbar ou Pelé? Pelé Equipamento e acabou o tempo Bruna É sua vez agora Personagem do conto de fadas onde também existe o lobo mau Branca de neve, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho O seriado Todo Mundo Odeia o Cris é baseado na vida de qual celebridade? Cris Rock, Cris Angel, Cris Slater Cris Slater Que país produz quase um quinto de todo o vinho do mundo? Itália, França, Espanha? França Góia é uma palavra que quer dizer Nome de uma bebida indígena feita com cipós triturados Nome de um artista espanhol Nome de uma ilha perto do Havaí Nome de uma ilha perto do Havaí Rafael Nadal é campeão de qual esporte? Futebol, vôlei e tênis? Tênis Número 101 em romano C-I-D-I-M-I C-I Que ator foi protagonista no filme e o vento levou? Gregory Peck, Clark Gable, Sean Connery Sean Connery Animal pré-histórico mais feroz que existiu Tiranossauro Rex, Mamute, Pterodátilo Pomar de laranjeiras Acabou o tempo Acabou, acabou Obrigada Próxima a tentar a sorte para ser a minha protegida é Cissa Sua vez Pronto pra começar, Cissa? Estou pronta Menor estado brasileiro em área territorial Sergipe, Alagoas, Pernambuco A Eu preciso da palavra Sergipe A metade da metade de doze é igual a Seis, quatro, três Três Qual o nome do carro que viaja no tempo no filme De Volta para o Futuro? Trans M, DeLorean, Spatial Car Trans M O inimigo do Batman Coringa, Lex Luthor, Duende Verde Coringa Satélite natural da Terra, Marte, Lua, Sol Passa Atletas, campeões olímpicos no Iatismo Cesar Cielo e Gustavo Borges Torben Grael, Robert Scheidt, Tomás Belucci e Marcelo Melo B Torben Grael Torben Grael e Robert Scheidt É É o melhor jogador de futebol da atualidade Kaká, Cristiano Ronaldo ou Messi Messi Líder italiano do fascismo Miguel de Cervantes Acabou o tempo Vitória Eu também senti, né? Posso sentir? Obrigada País mais populoso do mundo Estados Unidos, Índia, China Estados Unidos Criador do pica-pau Walt Disney, Walter Lentz, Stan Walt Disney Que década ocorreram os grandes festivais de música da Rede Record? Década de 50, década de 60, década de 70? 70 É extraído da seringueira Laca vegetal, malte, latex Malte Local onde se trabalha o preparo do couro Courador, curtume, courives Onde acontecerão os Jogos Olímpicos de 2012? Com transmissão exclusiva da Record Rio de Janeiro, Brasil, Chicago, Estados Unidos, Londres, Inglaterra Rio de Janeiro 100 vezes 100 é igual a mil, dez mil, cem mil 100 vezes 100 é igual a mil, dez mil, mil Filósofo francês, considerado fundador da sociologia Auguste Comte, Jacques William, Fedian de Castela Auguste Comte Como é conhecido o carro do Batman? Acabou o tempo A próxima é Fabiana Até que enfim Sua vez Vamos ser a última, Jane Interpretou o boxeador Mohamed Ali no cinema Denzel Washington, Will Smith, Danny Glover Denzel Washington Coletivo de abelhas, Matilha Alcatea, Enxame Enxame Quantos dentes possui uma pessoa adulta? 32, 28, 34 32 Nome do repórter aéreo da Rede Record Comandante Ailton, Comandante Hamilton, Comandante Tito Comandante Hamilton Sigla da Força Expedicionária Brasileira Febe Ou F-E-B Febras Febra Febe Que esporte o atleta brasileira Fabiana Maui pratica? Natação, salto com vara, ginástica olímpica? Salto com vara Onde se localiza o lago Titicaca, Cordilheira do Himalaia, Colômbia, Cordilheira dos Andes? Cordilheira dos Andes John, Paul, Ringo e George formavam qual grupo musical? Rolling Stones, Beatles ou Sex Pistols? Rolling Stones Qual o rio mais longo que acabou o tempo? Temos mais uma participante, é a vez da Jane, mas para poder confirmar que ela está aqui na urna, é a sua vez, Jane Vamos lá A seleção brasileira de futebol é campeã de quantas copas do mundo? 6, 5, 4? 5 Frase escrita na bandeira nacional do Brasil, trabalho e progresso, ordem e progresso, ordem e trabalho Que cidade italiana foi construída sobre um grupo de ilhas de uma lagoa? Veneza, Pisa, Roma Veneza Que país tem 20 vezes mais carneiros do que gente? África do Sul, Turquia, Nova Zelândia Nova Zelândia Qual a cor do personagem Hulk? Azul, verde e vermelho Prova rotineira de conhecimentos Sabatina, vestibular, dominguina Vestibular Nome de um filme, Três Pontinhos, da luta Filme estrelado por Brad Pitt e Edward Norton Time, clube e sociedade Clube Fazer conhecer, mostrar, revelar, reamostrar, reavaliar Revelar Troca direta de mercadoria sem interferência de moedas Acabou o tempo Ai, 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 quem será a primeira protegida? Bom, meninas, prova concluída Tenho o resultado aqui na minha mão E eu vou começar Falando que a primeira protegida Conseguiu responder Oito perguntas E acertou sete Foi muito bem E esta pessoa A minha primeira protegida A minha primeira pupila Aqui do reality show É você, Jayme Ai, não acredito Parabéns, parabéns Obrigada Não, pode ficar no seu lugar E a minha segunda protegida Eu ainda não sei dizer quem é Porque eu tenho um empate Foram sete respostas feitas para as duas Seis acertos E são Tainá E Fabiana Ai, eu não acredito Eu vou fazer mais uma rodada com cada uma de vocês Parou, hein, Pai? Não, eu vou Fabiana, primeira Eu vou Vamos lá, Fabiana Espaço das Artes A capital da Argentina é Montevidéu, Buenos Aires, Santiago de Mallorca Buenos Aires Trabalhadores rurais que recebem pela jornada de trabalho Empregados semanais Boias frias Sem terra Boias frias Nome do primeiro leite materno Elostro, malostro, colostro Colostro Tornar independente Independentear Emancipar Reavaliar Acabou o tempo Tainá Sua vez Pode ver Canal que liga o oceano Atlântico ao oceano Pacífico Canal de Suez Canal Mediterrâneo Canal do Panamá Canal Mediterrâneo Qual a primeira capital do Brasil? Rio de Janeiro, Recife ou Salvador? Rio de Janeiro Introduzido na agricultura brasileira em 1727 E também uma excelente bebida Chá, café ou chimarrão? Café Outra definição para os uruguaios Guaianos, uruguaienses, cisplastinos Uruguaienses Guerra entre Argentina e Reino Unido em 1982 Guerra das Malvinas Guerra do Golfo Guerra dos Farrapos Guerra dos Farrapos Coletivo de chave Chaves, chaveiro, molho Molho Pronome da terceira pessoa do singular Eu, ele, vós Vós Alimento geneticamente modificado Transgênico, translúcido, orgânico Orgânico Acabou o tempo E quem será a segunda protegida, hein? A Tainá acertou duas perguntas E a Fabiana acertou cinco Portanto, Fabiana, parabéns Você é minha segunda protegida Estou protegendo duas Mas, na sequência, também eliminando duas E essa prova acontece amanhã Portanto, preparem-se Se vocês acharam Essa prova do quiz Difícil Amanhã Vocês não perdem por esperar A Ana já avisou Amanhã o bicho vai pegar Na prova que elimina Duas participantes Preparem-se, meninas Hoje Vocês podem escolher Cinco títulos De DVD ou Blu-ray Fiquem à vontade O quarto A tem DVD Então, elas vão poder escolher Um filme da coleção da Ana Bom filme pra vocês Obrigada Tá bom? Quando terminarem A gente pode trocar um DVD Tá bom Já amanheceu E hoje é dia de prova de eliminação Duas beldades vão deixar a casa daqui a pouquinho Atenção é geral Hoje não tem café da manhã especial com a Ana Então, podem ir pra cozinha, garotas Sente falta do nosso capô? A gente sempre fala de você A Vanessa ontem foi lá Ficou vendo a performance da Cícero Aí ela fala assim Nossa, na hora do quarto As meninas não fazem nada A gente foi dormir Essa Fabiana Já começou o dia falando Das meninas do quarto A, né? Olha só, pessoal Quando eu resolvi Trazer as dez meninas Aqui pra minha casa Pra escolher a nova repórter Do Tudo é Possível Eu coloquei algumas regras Limpeza Organização Respeito com a dona da casa E olha só O que eu acabo de encontrar Aqui na frente Então, olha naquela sacada Aquela sacada ali É do quarto B Tem biquíni Calcinha E outras peças íntimas Penduradas Na sacada Na frente da casa Pra todos os meus vizinhos verem Eu acho que eu vou subir Até lá Pra perguntar pras meninas Se elas resolveram Transformar a casa Num cortiço Atenção Pare o que vocês estão Fazendo em casa Porque agora Você vai ver Que as garotas Conseguiram Irritar a Ana Olha só O que vai acontecer Oi, meninas Eu vim perguntar Um negócio pra vocês De quem são Aquelas peças Penduradas aqui Na sacada Do quarto Ok Então a gente vai começar Recolhendo Todas as peças aqui Que a casa não é cortiço Nessa bela casa Também tem varal Viu, garotas? E vocês Podem e devem usá-lo Não vem Eu acho que assim Pendurar a coisa Na sacada Não tá legal O que será que a Ana Vai fazer, hein? Punir o quarto B? Ela não gostou Nada disso Isso aqui, gente Não pode acontecer mais Eu pedi organização Pra vocês Na frente da casa Pra todos os vizinhos Verem Não dá, né? Mancada Uma bela mancada Uma bela mancada De vocês Bom Tô esperando vocês lá fora Daqui a pouquinho Que já vai começar A nossa prova Tá ok O que que eu falei? O que eu pundi mais Falei mil vezes Pra tirar biquíni Pra tirar tênis Da sacada Que ia ficar feio Bom, depois dessa bronca A Ana armou uma brincadeira Pra elas Vocês estão perguntando Por que é que vocês vão ficar bem na foto Lavando o meu carro É que as duas eliminadas hoje Vão embora no meu carro Então caprichem O carro tem que ficar tinindo Prontas? Prontas Bom trabalho, meninas E depois Boa diversão pra vocês Tchau Tchau Ad elas BRALA Tchau A Ana Meninas A Ana E a Josi, hein? Cadê? Ela não tá participando da atividade, não? Durante a lavagem do carro, a Josi resolveu pular na piscina. E olha só o que aconteceu. O que é isso escorrendo do queixo da Josi? Sangue? Sangue! Chamem os médicos, a ambulância, a promoção. De onde? Meu Deus, eu não vi. Ela cortou a boca, né? Aqui! Ô, Josi, o banheiro! Então, se bem, isso acontece. Eu vou fazer isso aqui, tá? Acontece. Parece que ela se machucou. E a nossa produção a levou para um hospital. 27 anos de idade que eu levo o meu primeiro ponto. Fala sério. Deixa eu ver no espelho ali. Até que tá bonitinho, vai. Tá feio assim mesmo. Ponto inferno, interno contínuo. Não sei como... O que você pensou? Eu quero te olhar, não consegui olhar. Depois começa do um lado e do outro. Ah, é verdade. Não, eu comecei a escorrer anel. Eu não sei. Você consegue falar? Vou lá. Sabe quando você é louca? Você sabe o que você vai fazer direito ainda quando eu subi uma lábio? Você não sabe? Olha, você sentiu bater o queijo? Não, não. Ela nem sentiu que se machucou, mas tá tudo bem com a Josi, tá? Eu acordei hoje elétrica. Eu falei, meu, eu tô ligada no 220, tô mil por hora. Não sei, eu acordei super animada, super alegre. E aí, aquela hora, aquele momento do carro foi super divertido. E eu tava super animada. Aí eu falei, vamos cair pra piscina. Me joguei e infelizmente aconteceu isso. Mas tudo bem, não tem problema. Ainda bem que foi embaixo aqui, então a cicatriz vai ficar escondidinha. Salgadinho e mais esse. Doeu? Eu nunca lirei ponto. Eu também não, 27 anos. Você acredita? É o primeiro ponto que eu li. Quantas pontinhas? É um ponto interno contínuo. Um só. Essa faz durururu e sai do outro lado. Dói? Não, é que a gente fica falando, mas não tá vendo. Por que vocês estão pensativas, meninas? Nervosas com a prova da eliminação que vem por aí, hein? Vidinha boa, hein? Você vai fazer o feijão ou não? Querem? Acho que a Jenny não tá mais afim de cozinhar. Então, a cozinha ainda tá lá com a comida da Ana. Porque, que nem eu falei, que nem eu falei pra... Claro, tá fechando. Não vou fazer mais comida, gente, porque tá muita briga e eu não quero passar por aí. Esse vai ser o último banho de piscina na casa da Ana pra duas participantes. Quem são elas? Bom, ainda não sabemos. Elas já lavaram o carro da Ana e, como recompensa, ganharam um belo jantar do Vento Aragano. Bem-vindas! Gostaram do cheirinho? Tá, aqui tem gente, eu vou ensatinho do quarto. Eu convidei a turma do Vento Aragano, meus grandes amigos, pra prepararem esse belo churrasco pra vocês. E as meninas resolveram fazer um jogo da verdade sensual. O que é fundamental nesse jogo, além da verdade, o Tião. Esse é o Tião, que tem uma ponta vermelha, na outra uma ponta branca, pra gente estar aqui no centro. A partir de agora, tá no ar, jogo da verdade sensual. Quais são os tipos de perguntas que vão surgir nesse jogo, hein? Qual foi o lugar mais inusitado que vocês já fizeram? Nossa, deixa eu pensar. Mas como? Dirigindo de parado, atrás, na frente? No carro. 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 Se você não conhece o cara direito, você viu um cara, você tá afim dele e tal. Você é capaz de ir lá, tipo, sem essa velha e faz isso. Não, direto assim, de chegar, tirar a roupa, não. É, é. Você já teve algum caso com alguma pessoa de, como você trabalhava? Com um avião. Com algum piloto. Não, do seu trabalho. Você trabalhava do seu trabalho. O máximo foi uma vez, um beijo na boca. Oh! É. Não, não foi trabalhando. Você perguntou com uma pessoa. Com uma pessoa da idade. Mas não foi no avião. Não, gente. Pelo amor de Deus, eu sou profissional. É, muitos segredos foram revelados nessa brincadeira. A Ana resolveu interromper o jogo porque ela ouviu perguntas assim, um pouco picantes. E que nem daria pra gente mostrar aqui no Tudo É Possível. Vem pra dar boa noite pra vocês. Boa noite. Mas eu ouvi algumas coisas. Vem pra ouvir tudo. Ah! Vocês brincaram, vocês falaram. Eu não sei de nada. Sei o que eu ouvi. Ai, 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 ai. Só uma coisa, se eu der a liberdade para vocês perguntarem, eu também tenho. A minha liberdade eu uso amanhã ou em qualquer momento. Tá bom, então vem. Tem certeza? Tenho. Tenho de conversa. Fugiu de fininho do jogo da verdade sensual, hein, Ana? Acabou o churrasco. Acabou. Eu espero que você aí da sua casa tenha gostado muito. Nessa noite de grandes revelações. Nossa, essa noite foi inesquecível. Ai, eu adorei tudo. Eu não consigo me compor. Tô na casa da Ana Ritma, louca, louca, louca. A diversão foi boa, mas lembrem-se que amanhã duas de vocês deixam a casa da Ana. Então, boa noite, meninas. Ah, que nojo! E chegou o grande dia da eliminação. Duas garotas vão deixar a casa, uma de cada quarto. E nessa prova, elas vão precisar ter garra, resistência, coragem e determinação. Não vai ser fácil. Ai! Que nojo esse negócio! Muito bem. Chegamos à primeira prova de eliminação. Lembrando que eu tenho duas protegidas. Uma do quarto A, que é a Jenny, e a outra do quarto B, Fabiana. Que venceram a prova do quiz Conhecimentos Gerais. E eu preparei aqui três tanques. Primeiro tanque com... Ai, que delícia! 1.200 grilos. 1.000 baratas comuns e 200 baratas de Madagascar. No segundo tanque, que parece que não tem nada, nós temos 1.500 larvas de tenebrios comuns e 1.000 larvas de tenebrios gigantes. E no terceiro tanque, as minhas favoritas, as cobras. Três cobras lindas, de tamanhos diferentes. A prova funciona assim. Elas terão 30 segundos em cada tanque para recolher fichas. Cada ficha tem o valor. As verdes, 5 pontos. As amarelas, 10 pontos. E as vermelhas, 15 pontos. As fichas de outras cores não valem nada. Mas elas não sabem disso. As duas participantes que fizerem menos pontos vão deixar a casa na hora. Aqui eu não ponho a mão, não. O primeiro quarto a participar é o A. A Jenny é a protegida da Ana. Portanto, não precisa participar da prova. Bem-vindas. Obrigada. Eu quero convidar você, Jenny, a ficar aqui junto comigo. para assistir o que as suas colegas vão ter que fazer para permanecer na casa. Tá bom, Ana. Tá bom? Vem cá, pode vir ao meu lado. Você vai ficar aqui. Eu vou começar com você, Bruna. Por isso, meninas, eu vou pedir para vocês se sentarem aqui atrás, ficarem de costas para a gente, porque vocês não vão ver a prova, só vão ouvir. E vocês também não podem conversar entre si, não podem falar uma palavra durante a prova, ok? A prova vai ser divertida para a gente que está aqui, só assistindo. Mas as meninas vão sofrer. E para me ajudar a realizar essa prova aqui, eu quero chamar o nosso biólogo, Diego Sanches, que é responsável por tudo que está em cima desta bancada. Diego, qual foi o critério que você usou para definir cada um dos aquários? Como a prova é de eliminação, o critério é superação. Superação? Superação. Então tem que ter coragem e resistência. Exatamente. Bruna, é você quem começa. Coragem. Vamos lá. Você pode descobrir o primeiro aquário, esse aqui? Mostra para a gente o que tem aí. Espero. Não pode falar alto, para as outras não ouvirem. E aí? Deu medo? Vamos para o segundo aquário. Por favor. Esse é um mistério. O que será que tem aí dentro? O que tem? Mexe um pouquinho, Diego. Posso mexer? Posso. Que nojo. Vou esconder, vou esconder. Ai, não é que eu me sopei, não é? Gente, o último aquário. Último aquário. Não menos importante. Ai, o que é isso? Imaginem só a aflição que a Bruna deve estar sentindo agora. Respira fundo. Um, dois, três. Valendo! É uma ficha por vez. É uma por vez. Vai, Bruna. Respira, que senão você vai respirar. Próximo, próximo, próximo. Próximo, próximo, próximo. Pode deixar. Próximo. Valeu, né? Valeu, valeu. Próximo, vai aí. Não tem problema. O que importa é tirar do aquário. O que importa é tirar do aquário. Vai, Bruna. Vai, Bruna. Tem de baixo aí também. Tem que mexer. Tá, tô indo. Diego, se ela for me comer, você me afisa. Só vai ajudar a se morder, se não ajuda. Não, não, não. Diego, ela tá brava. Não tá, pode, pode tranquilo. Acabou o tempo! Eu vou pedir agora pra você aguardar o resultado. Boa sorte pra você, Bruna. Obrigada. Até já. A próxima a participar aqui da nossa prova de eliminação é a Vitória. Coragem, Vitória. É a sua vez. Por último. Tá bom. Tá pronta? Pode se posicionar. Respira fundo, Vitória. Valendo! Uma de cada vez. Uma de cada vez. Uma de cada vez, Vitória. Próximo, próximo, Tanque. Ai, cadê? Acabou, não. Continua. Ai, cadê? Próximo, próximo, próximo. Ai, meu Deus. Diego, bota a cola pra dentro. Ai, meu Deus. Fica aí, quietinha. Fica aí, quieta. Quietinho. Parou. Muito bem. Fiz as que não valem nada. Vamos agora somar as demais. 10 pontos. 20. 105 pontos. Já, já eu te chamo de volta pra revelar o resultado final. Tá bom? Tá bom. Até já. Obrigada. Agora é a vez da Vanessa. Pode ir pra cá. Agora é a vez da Vanessa enfrentar o tanque. No meu valendo, você começa. Ok. Valendo. Olha, não deve ser fácil enfiar o braço aí, não, viu? Uma de cada vez. Isso aí. Tá indo bem. Próximo, próximo, próximo. Tem que virar aí pra chapa. Vai revirando. Procura. Próximo, próximo. Vai, Vanessa. Vai, Vanessa. Não perde tempo, Vanessa. Vai, pega a ficha, Vanessa. Pega a ficha, vai. Não perde tempo. Vai, Vanessa. Vai o tempo. Olha o tempo. Olha o tempo. Acabou. 135, 140. Vanessa, você fez 140 pontos. Foi rápido, mas ficou com medo ainda. É. Ok, vamos à última candidata do quarto A. Fernanda. Fernanda, sua vez. Fernanda que foi a mais calma até agora. Chegou quietinha, sorridente. Não tem medo de nada, né, Fernanda? Não, não posso ter agora, ao menos. Ah, não posso ter agora. Tem que enfrentar. Porque você tem medo de quê? De cobra, de rato, de barata, de aranha, tudo. Vai. Vamos a porver. Tá, vamos ver esse daqui. Vamos lá. Vai. Próximo. Pode remexer, pode remexer, pode mexer embaixo. Próximo, próximo, próximo. Ai, por que é que não faz mais? Vai, Fernanda. Acabou o tempo. Você ficou sem respirar, praticamente. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Fernanda, você fez 145 pontos. Agora eu vou pedir pra você acompanhar a nossa produção. E daqui a pouco você volta pro resultado final. Ok, obrigada. Jane. Você que é minha protegida, não participou da prova. Vai também agora acompanhar a produção pra aguardar o resultado final. Tá bom. Então, podem trazer as meninas do quarto B. E a prova começa para o quarto B. Bem-vindas, meninas. Começa agora, pra vocês, a prova de eliminação. Só que todas já sabem que a Fabiana não vai participar porque é a minha protegida. Fabi, eu vou pedir pra você vir ao meu lado aqui, por favor. Oba! Porque você será a única a saber tudo o que vai acontecer aqui. E acompanhar todas as provas, tá? Mas eu acho que a mais nervosa de todas agora é a Cissa, né? Tô certa, Cissa? É, que se for por a ordem alfabética aqui do quarto B, eu sou a primeira, né? Então, ótimo. Por aceitar sua sugestão, você será a primeira, então. Ai, meu Deus. Vai lá, Cissa! E não menos importante, não é isso, Diego? É isso mesmo. Bom, Cissa, eu vou pedir pra você se dirigir ao primeiro tanque. E você começa no meu valendo, ok? Ok. Valendo! Uma ficha por vez. Os bichinhos podem ficar, só as fichas. Ai, voa no cabelo. Uma por vez, Cissa, uma por vez. Então, uma por vez, né? É uma por vez. Próximo, próximo, próximo. Pode revirar, tem muito embaixo. Revira. Próximo, próximo, próximo. Cadê o rasarrinho? Aqui? É isso aí mesmo, pode botar aí. Pode mexer, que tá embaixo. Mexe, que tem fecha embaixo. Mexe, que tem fecha embaixo. Um, dois, três. Acabou o tempo. Agora respira. Cinco, dez, vinte. Você conseguiu 120 pontos, agora eu vou pedir pra você acompanhar a nossa produção. Então, daqui a pouquinho, você volta pro resultado final pra descobrir se fica ou se sai da casa. Muito obrigada. Até já. A próxima a mostrar a sua coragem aqui é a Mariana. Vem pra cá, Mariana. Tá preparada, Mariana? É a sua vez. Pronta? Posso fazer uma pergunta? Pode. Tem dente? Tem. Valendo. Olha o tempo, vai. Próximo, próximo, próximo. Revira que tá embaixo. Próximo, próximo. Tem que ir lá, no tanque? Ah, tem que ir. Aqui do lado. Obrigada. Obrigada, tu me avisa agora, né? Depois que eu já fui. Tô meio estressada. Acabou o tempo. Termina a sua prova. Vamos juntar todas as fichas. Mari, você conquistou aqui 80 pontos. Eu vou pedir pra você acompanhar a produção. Daqui a pouquinho, você volta pro resultado final e pra descobrir se você continua ou se você sai da casa. Até já. Ok. É a vez da Tainá. Tainá, pode se preparar porque você é a próxima. Ah, tá bom. Vamos lá. Foi. Próximo. Ai. Não tem problema o jarro pra você colocar. O importante é tirar uma por vez do tanque e colocar no jarro. Próximo. Por baixo também tem. Aqui, onde que eu ponho? Aqui mesmo? Por baixo também tem. Vai, Tainá. Coragem. Por baixo também tem. Vai ter que mexer agora. Tira do lugar, senão você não consegue pegar. Vai, Tainá. Olha o tempo. Parou. Vai. 100. Redondinho. 100 pontos. Ok. Ok. Agora vamos à última competidora. Josiane, vem pra cá. Pegue quantas fichas puder, Josi. Boa sorte. Ok. Valendo. Uma ficha por vez. Quanto que é barato ali dentro. Isso vai pra você depois, né? Sai, 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 sai. Próximo. Agora mexe. Tá tudo escondido. Tem por dentro ou pode, de fato, deixar fora? Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Depois eu vou pra dentro. Uma por vez. Uma por vez. Próximo, próximo. Mexe que tá tudo embaixo. Vai, Jô, vai, Jô. Olha o tempo, Jô. Não pensa. Isso, mexe, mexe. É isso aí, Jô. Que pesado, nossa. Nunca tinha pego uma cor. Parou. Devolve essa. 185. É o total de pontos que você termina a prova. Agora, Jô, eu vou pedir pra você acompanhar a produção, ir até a sala principal, encontrar com todas as meninas, porque é lá que eu vou contar pra vocês o resultado e quem vai embora hoje. Tá bom? Tá bom. Boa sorte. Até já. Vamos relembrar. Cada ficha tem um valor. As verdes, 5 pontos, as amarelas, 10 pontos e as vermelhas, 15 pontos. As fichas de outras cores não valem nada. As duas participantes que fizerem menos pontos vão deixar a casa na hora. Quem será que vai ser, hein? Daqui a pouco, vamos saber quem serão as duas participantes que vão deixar a casa da Ana Rickman. As primeiras eliminadas do jogo. Todo mundo tem... Isso, todo mundo sério. Deixa eu sentar. Pra dar notícia pra vocês. Chegou a hora de eu contar quem serão as duas primeiras eliminadas. A prova de hoje era uma prova de coragem, de resistência e, acima de tudo, de superação. Duas deixam a casa hoje assim que eu der o resultado. O nome que eu chamar aqui, eu vou pedir pra ficar de pé e ir direto pro quarto, pegar a sua mala e deixar a casa. Não dá pra aguentar de tanto suspense, né? Eu vou começar com a menor pontuação. E a menor pontuação é do quarto B. Me surpreendeu muito essa pontuação. Era uma pessoa que eu achei que tinha um pouco mais de agilidade, mas a vida é assim, né? Quem deixa a casa hoje do quarto B, a primeira eliminada do nosso reality show? É você, Mariana, com 80 pontos. Você deixa a casa. Por favor, fique de pé. Deixa eu te dar pelo menos um último abraço. Você foi determinada, foi guerreira, mas... Infelizmente... Não é pra você. Pode ir pro seu quarto. Fechar a mala. E ir embora, tá bom? Vai com Deus. E o jogo acabou para Mariana. Jogamos no sonho. É, fica difícil mesmo segurar as lágrimas. Não dá pra não ficar triste, Mari. Mas força, que a vida lá fora continua. Eu sonhei duas noites seguidas que eu estava deixando a casa. E eu sempre comentei com as meninas que, por isso que é o meu sonho, quando eu saísse daqui, eu ia sair muito mal. E hoje eu não estava lá. Então eu imaginei. Eu não fui pra prova pensando nisso, sabe? Eu fui, fiz o que eu tinha que fazer, mas eu estava consciente de que isso era uma... Eu estava sentindo, era muita coincidência. Eu disse, nossa, eu acordei, falei as duas noites pras meninas, ó, eu sonhei que eu estava saindo e que eu não estava desesperada. Tipo, porque eu estava tranquila, pensando que eu ia sair e que outras coisas boas iam acontecer. E isso aconteceu. Mas eu estou tranquila. Estou triste. Mas estou... Estou conformada, digamos assim, sabe? Tinha como ser diferente. Eu sou capaz, digamos, de fazer tudo pra vencer. Só não passo por cima das outras pessoas. Eu estou aqui pra realizar os meus sonhos, não pra estragar o sonho de ninguém. Muito bem, meninas. A primeira eliminada foi a Mariana. Ela fez a menor pontuação do quarto B. E agora, quem será do quarto A que vai deixar a casa? Bom, a menor pontuação da competição foi do quarto B. Mariana está deixando a casa. É a primeira eliminada do reality show. Confiou demais. Ficou segura demais. E, na minha opinião, isso atrapalhou a prova no caso da Mariana. Agora vamos ao quarto A. Meninas. Medo é complicado. Fobia é difícil de superar. Algumas foram mais determinadas do que outras. Algumas foram mais rápidas e certeiras. Quem deixa a casa da Ana Hickman agora... Com 90 pontos é você, Bruna. É o fim da competição para a Bruna. Meninas, para todas vocês, não esqueçam que quem tem fé não tem medo. Obrigada. Obrigada. Com muita sorte Obrigada Pedi pra você ir até o seu quarto Com as suas coisas Você vai embora hoje mesmo, tá? Tá bom Tchau, gente Tchau, meninas Tchau Tchau, meninas Eu peguei muita ficha Mas eu tive azar em pegar as fichas Que tinham menos pontos É sorte, na verdade Então, talvez na última Que foi a ficha da cobra Tinham duas fichas Tinha a vermelha e a prata Se eu tivesse pegado a vermelha Talvez eu teria ficado Tô triste agora pelo momento Mas eu vou ficar feliz Porque eu vou pra minha casa Vou continuar fazendo os meus trabalhos E vou seguir minha vida Talvez esse não era pra mim Porque a gente tem muita fé Aquilo que eu falei pra ela, né? Quem tem fé não tem medo Eu tô triste É óbvio que eu tô triste Mas eu sei que Deus tem o melhor pra mim Talvez em outro lugar Talvez em outro programa Talvez no meu programa Mas eu fiquei triste É lógico Eu não queria ter saído, né? Não agora Tchau, Bruna Você ficou por pouco tempo na casa Mas jogo é jogo Agora, meninas Oito continuam Só uma chega na final Até mais tarde, meninas Agora a casa está com duas participantes a menos Será que isso vai deixá-las abaladas? Pensa que semana que vem não vai ter eliminação? Vai sim Mais duas participantes vão sair da casa E a prova será especialmente desafiadora pra Jenny Que tem medo de água Força, Jenny! Ai, meu filho, você tá doendo muito Valendo! Não, Ana, eu não quero ir Mas a Tainá começou toda uma discussão Sobre esse trauma que a Jenny tem de água Um mês atrás eu estive num hotel Participando de um concurso de beleza Com a Jenny Andrade E lá no hotel tinha uma piscina grande Maravilhosa E ela nadou comigo Nadou com as outras modelos Tenho foto com ela dentro da piscina A Tainá acabou de chegar na casa E tá dizendo que esse drama todo da Jenny É mentira? Vai, Jenny! Vai, Jenny! Vai, Jenny! Rolou até lavação de roupa suja Aí eu fiquei chocada Porque eu falei, gente, então eu não sei Realmente Não, o que acontece é assim Peraí, Jenny, deixa a Tainá terminar Bronca da Ana Isso aqui não é uma colônia de férias Isso aqui não é brincadeira É um trabalho sério E qual a punição que a Ana vai dar pro quarto A, hein? Não, a partir de hoje eu vou ficar muda Não falo mais nada Não falo mais nada Mas também terá bons momentos Numa feijoada animadíssima Elas vão testar os seus dotes como repórter Quero conhecer um pouquinho de você De Ribeirão Preto Você sabe que lá já foi considerada a Califórnia brasileira, hein, Jenny? E também a terra do chupo Você toma chupo? E a prova da protegida da Ana vai continuar com jurados especiais Pra mim foi um pouco difícil o desfile É o que eu domino, é o que eu sei fazer há muito tempo E aí agora eu tô um pouco mais preocupada, né? Mas eu não vou sofrer por antecipação Tem tanta coisa pra acontecer nesse reality ainda Oh, se tem! A Jenny e a Tainá vão bater muita boca Olha a discussão Você viu a reação que eu tinha? Não, não importa a sua reação, Jenny Você fez Quem tem trauma não faz A Ana vai dar trabalho pra todo mundo Limpar, tirar o pó e aspirar o quarto Limpar e aspirar a piscina Lavar muito bem o banheiro de vocês E o Fábio Arruda vai dar aula de etiqueta pras meninas E o importante é você não parecer uma linhadora Você não pode tá cerrando a cara O jogo continua na semana que vem Na casa da Ana Rickman